Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. É um prazer muito grande estar mais uma vez aqui com você na telinha do seu celular, tablet ou computador. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito, muito importante que são os elementos musicais. Mas antes nós vamos cantar uma canção bem legal que eu acho que você já conhece. Então cante comigo, hein? Essa música aqui, ó. Do lado de cá A festa é bonita E a maré é boa de provar Do lado de cá Eu vivo tranquila E meu corpo dança sem parar Do lado de cá Tem blusas e caminhos E alguém para amar Do lado de cá Aê, muito bem! Uma canção dessa pra gente começar a nossa aula com boas energias. Então hoje nós vamos falar sobre os elementos musicais que são aqueles elementos que formam, que constroem, que constituem a música. E são três, ó. Nós temos a melodia, a harmonia e o ritmo. E vamos falar um pouquinho de cada. A melodia são os sons em sequência. É aquela parte que mais chama a atenção da música. Como por exemplo, os solos de guitarra, de piano, os arranjos, os dedilhados e outros similares. A melodia, ela estimula o nosso espírito, a nossa alma. É aquilo que mais chama a atenção na música. Ok? E nós temos também a harmonia. Isso mesmo. A harmonia são os sons simultâneos. É o agrupamento agradável de sons, né? Então são os sons ao mesmo tempo. E ela estimula o nosso intelecto. São os acordes, né? São aquela parte que você ouve da música que você não consegue identificar qual é a música. É como se fosse uma base musical. Ok? E nós temos o ritmo. O ritmo, ele é a organização, seja da melodia, seja da harmonia, no tempo. Isso mesmo. E ele estimula o nosso corpo. Porque quando nós escutamos uma música, principalmente uma música dançante, nós queremos dançar. Ainda que sem perceber, não é mesmo? Então o ritmo, ele estimula o nosso corpo. Muito bem. Então nós temos três elementos. Melodia, harmonia e ritmo. É isso aí. Pra que você possa complementar essa aula, você vai entrar lá no YouTube e vai digitar assim, ó. É um vídeo muito legal e que vai te auxiliar na compreensão desse conteúdo que é tão importante. Então não deixe de assistir, ok? Espero que você tenha gostado da nossa aula de hoje. Um beijo, um abraço e não se esqueça de enviar fotos e vídeos realizando as atividades. Ok? Tchau, tchau.